What? Eu sou o Vlad Oligan. Neste vídeo a gente vai explicar como é que se faz uma library. Muita gente pergunta isso e pouca gente explica. Libraries são projetos inteiros do Cinema 4D, que podem englobar desde texturas, materiais e modelos, até plugins ou scripts, que em alguns casos são considerados libraries. Se você vê um Lib4D na parada, já sabe do que se trata. Bem, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre as libraries de um projeto, ok? Ou libraries, apenas libraries. O que são libraries? É o seguinte, o Cinema 4D ele costuma trabalhar, ele tem uma arquitetura muito semelhante a de alguns softwares. que acho que começaram com o Maya, depois foi o RealFlow. Ou seja, o ZBrush também, eles são softwares que salvam um projeto. Ou seja, eles salvam tudo ao mesmo tempo agora e você configura o teu software trabalhando naquele projeto. Ok? Alguns são mais intensos, ou seja, o projeto fica inteiro no software como o ZBrush, por exemplo. E alguns são mais light, como o caso do Cinema 4D, que trabalha com uma integração entre suas librarias. O que é uma library? A princípio é o seguinte, se eu venho no Content Browser, vejam, quando eu venho no Presets, eu tenho uma série de libraries. Aqui que são, que são a forma como o Cinema 4D empacota os seus projetos, ok? Vejam, se a gente vem nos estúdios aqui, é muito bacana você, vejam, você tem o modelo, você tem as texturas, você tem os materiais, tem tudo pronto. Ok? E é um estúdio prévio, ok? Aonde que a gente encontra essas coisas, se a gente for no nosso gerenciamento? Vejam, aqui, se eu estou no Maxon Cinema 4D Library Browser, eu tenho as minhas libraries, que são esses arquivos lib4d, ok? Esses arquivos lib4d, eles são, na verdade, projetos inteiros, ok? Então, é muito comum, essa é a primeira dos approaches, você trabalhar com libraries externos. Por exemplo, eu estou usando uma library de futebol, uma library que eu comprei, aqui, no caso, eu não estou encontrando a minha outra library, que é o seguinte, eu acabei colocando ela num lugar bem esquisito, que também faz parte do... Eu tenho, vejam, eu tenho programs, program file, cinema4d, library, aqui também tem libraries, ok? E aqui, no caso, meu c4d, é o meu infinite dunes, ok? Ou seja, esse aqui é um outro lugar, aonde você pode encontrar libraries, ok? Vejam o seguinte, vou voltar o meu por certo, e você pode me perguntar o seguinte, vejam só, eu vou sair daqui, file, close, e vou ficar, windows, desert, vou dar um close nesse objeto aqui, eu tenho outro igualzinho, que é o meu arquivo final, ok? Como é que eu faço para criar uma library? Eu simplesmente venho aqui, new preset library, e vou dar um nome, trooper test, ok? Com isto, o meu cinema4d vai pensar um pouquinho, uma vez pensado, vejam, file, vou dar um close all, ok? Eu continuo no content browser, não no objects, é importante a gente ter isso em mente, e vejam, aqui está a minha content browser, o que ela tem dentro? No momento, nada! E por que ela não tem nada? Porque eu não pus nada, ok? No momento, eu só criei a library. Então, o que nós vamos fazer? Vamos abrir o nosso desert, aqui por exemplo, e vamos clicar no que a gente quer levar, ok? Para o nosso browser. Uma vez que, vejam, eu estou com todo o material aqui, de texturas, etc, etc, vejam que há um rotoscope aqui, ok? E aí, vocês vão me perguntar o seguinte, falar, ah, e o modelo? Ah, vejam um truque, o modelo, eu estou com ele aqui, é o C4D, isso aqui é um JPEG, ok? Eu posso simplesmente empurrar ele aqui, e pronto, ele passa a fazer parte da minha library, ok? Feito isso, eu posso até sair do meu programa, e quando eu voltar, eu vou ter este material com as texturas que foram usadas, etc, 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 os matérios, e a minha library completa, ok? Acho que isso explica esta primeira dúvida, e a gente vai fazer uma série de vídeos falando sobre alguns truques do Cinema 4D daqui para frente, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Isto é um treinamento, seu uso faz umas livrarias, sem livro dentro. Se você gostou, não esquece da gente, a gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa, abraço você também. E aí E aí E aí